Música Uma semana de trabalho muito proveitosa O professor Paulo chegou aí Implementando algumas ideias E a gente, na medida do possível A gente vai acatar para que a gente possa fazer Um bom jogo no final de semana Música Música Uma expectativa muito grande A gente vai desempenhar Tudo que a gente colocou no treino A gente vai desempenhar da melhor maneira possível A gente trabalhou bastante Vamos em busca da quebra do tabu também Possivelmente a gente vai para o campo Para a gente conseguir o triunfo no domingo Música 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 Música